E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal iniciando aqui mais um vídeo como vocês viram aí no título do vídeo vou fazer algumas reformas aqui, alguns detalhes que tá precisando vou começar hoje né, pra ver se daqui pra amanhã eu termino o que eu vou fazer aqui pessoal, como vocês sabem, as porcas arrancaram aquelas partes de tijolo aqui ó, que dividia elas arrancaram, aí eu vou fazer essa parte de novo, vou fazer essa parte vou fazer essa parte aqui, deixa eu ver se ela aparece que tá alguém ligando quem que tá ligando? vou fazer essa parte, vou fazer uma cobertura nesse piso, que tá com as pedrinhas mostrando pra fora vou fechar aquela outra parte ali, mas essa parte ali que eu vou fechar vai ser só depois vai ser só depois, primeiro eu vou fechar essa aqui, porque tem uma porca desse lado se eu fechar ali ela vai arrancar, aí o que eu vou fazer? essas ruas aqui vão sair daqui, vão vim pra aqui ó, pra essa parte de terra vão ficar aqui, essa daqui vai sair daqui, vai lá pra onde tá o barrão e o barrão vai sair e vai ficar lá naquele outro piquete lá ó, naquele outro piquete tá entendendo? aí o que vai acontecer? quando secar aqui o piso, provavelmente lá pra quarta, quinta-feira já deve tá seco aí eu vou tirar essa daqui, colocar nesse segundo aqui, pra ajeitar esse outro aqui também pra ajeitar esse outro aí quando ajeitar esse outro secar, aí eu trago as duas que vão ficar ali né, que no caso vão ser essa aqui trago uma pra aqui e outra pra aqui e... essa que vai pra ali volta pra cá né, volta pra cá e o reprodutor volta lá pra baia dele é isso aí, eu também pretendo fazer esse piso aqui, mas provavelmente eu vou esperar mais um pouco vou esperar mais um pouco pra fazer esse piso aqui que aqui vai levar no mínimo aqui uns 20 sacos de cimento aí o saco de cimento que eu comprei hoje, tava 35 reais o saco comprei 3 sacos, tá pra mim fazer esse serviço aqui eu acho aí eu vou fazer isso agora, vou passar logo o barrão pra lá e vou botar essa outra pra aqui pronto pessoal, já tá... tá tudo aqui ó, sombra boa o barrão também tem sombra aqui na parte da tarde na parte da manhã tem sombra debaixo daquele pé de joar só vai ser um coxo vou ter que preparar um coxo pra ele espero que ele não arrebeta o arame e venha pro lado de cá se ele começar a mexer no arame, o que que eu vou fazer? eu vou prender ele lá naquele canto de novo e vou botar outra matriz lá pro lugar dele lá aí eu vou ficar prestando atenção direitinho porque se ele for com esses arame aí aí pronto, aí agora eu vou botar aqui as duas baias desocupadas né agora dá pra mim ajeitar dá pra mim dar uma ajeitada boa aqui agora vamos começar eita pessoal, finalmente tô parando por aqui na questão da criação dos porcos agora eu vou trabalhar na excela nunca venha trabalhar na excela é responder o izapa agora vou ter comida pra tudo já dei um grauzinho aqui ó vocês podem ver fiz aquela parte ali também fiz essa daqui já vou levar aqui a paredezinha aqui aí amanhã eu reboco faço um rebocozinho aqui aqui também aqui elas arrancaram esse essa daqui todinha e aquele pedaço lá aí amanhã eu reboco eles aqui a gente ia aqui o coxo também que o coxo já tinha arrancado o cimento todinho já tava nos tijolos aí ó não prender não, mas dá pra desenrolar aí amanhã de manhã eu quero é... rebocar primeiro eu vou lavar amanhã de manhã eu lavar depois que eu lavar eu reboco faço o reboco e depois eu faço esse piso aqui eu acho que um saco de cimento um saco meio deve dar aqui assim também vou ajeitar esse coxo também ó já tá nos tijolos também ó aí vou lavar porque esse coxo aqui eu tava usando não tava usando não eu vou lavar e ajeitar aqui eu vou começar a usar agora que vai ficar uma nessa barra e uma na outra aí eu creio que quando for acho que terço ou quarto eu já posso trazer elas pra aqui já aí tiro essa daqui e reformo esse outro eu vou ajeitar aqui pra um piso nessa parte ajeitar o piso aqui mas aqui é só ajeitar o piso mesmo porque ele já já tá na briga, tá indo? isso aí, amanhã de manhãzinho tamo pegado de novo rápido ter comida pra todos daqui a pouco eu coloco água isso aí, sabadão aqui pegado lembrando que esse ano já tá disponível aqui só tem um macho o resto é tudo fêmea essas duas pintadinhas aí são fêmeas as outras brancas só tem um macho no meio o resto é fêmea lembrando isso aqui pra quem não entende isso não é sujeira não isso aqui é pó de serra que a gente bota que é pra deixar mais confortável tudo pra porra comendo diretamente no piso pra ficar mais confortável aí eu deixo aí até eles completarem uns 15 dias por aí eu deixo eles ainda no pó de serra tão bonito vamos fazer fizeram uma semana né vamos fazer duas semanas ainda isso aí vamos começar a responder o zap lá os clientes amanhã a gente tá de volta eita pessoal sabe o que eu tô querendo fazer são quase 8 horas da noite sabadão eu não vou pra nenhum canto mesmo eu acho que eu vou é fazer esse piso agora de noite sozinho mesmo vou mexer a massa agora e fazer o piso não é culpa fazer não né só dar uma coberta aqui no piso e amanhã eu faço o reboco é bom que amanhã eu vou terminar esse vício e sair até no máximo no meu dia ali antes do meu dia eu consigo terminar tudo eu fazer no piso hoje pior que é mesmo que eu vá por umas 10, meia noite não importa vou fazer esse piso agora mexer ali peneirar a areia que amanhã aí até meio dia no máximo eu termino tudo deixa eu cuidar tá e aí Olha aí pessoal, eu mexi a massa. Agora eu vou começar a espalhar. Aqui só vai ser uma camada, mais ou menos dois centímetros só. Que nem aqui. Aqui tem mais ou menos dois centímetros. Já foi mais ou menos dois anos que eu fiz essa parte aqui. Tá bonzinha. Aqui é uma massa bem forte. Só que uns dois centímetros, só pra tampar as pedinhas mesmo. Elas... Não estão aparecendo todas, mas são os biques, né? Aí é só pra tampar isso mesmo. Agora eu vou começar a espalhar. Pronto, pessoal. Terminei por aqui, né? Não precisa ficar muito bom. Vou esperar dar mais uma secadinha um pouquinho e vou passar a vassoura. Passar a vassoura, dando uns arranhãozinhos aí, né? Pra ficar... Pra não ficar escorregadinho. Apesar que não vai ficar não, né? Mas passar a vassoura aí, fica... Que nem eu passei aqui, fica melhor. Aí, ó. Quase dez horas, tá quase pronto. Eita, pessoal. Vamos lá, porque daqui eu acabei de passar a vassoura. Isso ajuda na aderência, né? Ajuda na aderência. Isso foi dica aí de... De alguns criadores que entendem mais do que eu. Aí, ó. Amanhã, né? Eu acho que creio que amanhã já... De manhã já pode pisar, eu acho. E pronto. Facilita demais, né? Já facilitou muito hoje. Aí amanhã é só... Rebocar aqui, ali, aqui... E o coxo. E pronto. Eu creio que... Eu passo mais ou menos aqui uma horinha só. Uma horinha no máximo, eu acho que eu termino. De fazer isso aqui. Creio ali se eu vou acordar cedo. Acho que vou dormir mais um pouquinho, né? Trabalhei hoje até essa hora. É quase dez horas. Ainda vou fazer algumas coisas por aqui. Aí, como é que se diz? Aí amanhã até umas seis e meia, sete horas, dá pra tirar uma sonequinha boa. É isso aí, pessoal. Finalizando pela aqui. Eu vou finalizar o vídeo pela aqui, né? Como você sabe, só falta fazer isso mesmo. Aqui, aqui e ali. Pronto. Isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu vou tentar postar esse vídeo já amanhã. Amanhã, domingo. Vou editar ele hoje ainda. Pra postar ele amanhã, se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Pronto, pessoal. Acabei de terminar. Hoje é domingo. Eu ia botar o vídeo ontem. Mas acabei deixando pra finalizar logo hoje. Tá pronto. Falta só dar uma varrida depois direitinho, né? Não é um presente profissional, mas vai segurar aí pelo menos mais um. Uns dois anos. Ajeitei o coxo. Ajeitei o outro coxo. Pronto, agora é só esperar secar. Do jeito que o sol tá quente, provavelmente aí ter seu quarto eu já consigo colocar isso pra cá. Domingão, uma hora da tarde. Nem almocei ainda. Acabei de colocar água pros porcos. Enchi lá a caixa também já. O suor chega até descendo. Ó o suor. É, porque daqui a pouco eu vou ter que ir na cidade levar uma cela e uns arreios pra entregar na segunda-feira o cliente. É, vou deixar com o meu colega que ele vai, que ele vai segunda-feira de manhãzinha. Aí eu já aproveitava e vou levar algo hoje. Pra ele entregar amanhã. Vai enviar pelo menos. Ó, o suor. Isso aí, eu só quito pra aquele jeito. Aí pronto. Coloquei comida. Coloquei água. Já enchi a caixa. A gente terminei aí derretar as baia. E agora vou almoçar. Daqui a pouco eu venho e coloco comida pra eles. Aqui umas duas horas, duas e meia. E vou pra cidade levar a cela. É isso aí, domingão pegado. É isso aí, finalizando pelo aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.